Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu venho mostrar pra você como você pode vender produtos da China sem ao menos você ter ele em estoque, apenas você pode estar mostrando pras pessoas e assim você consegue vender como afiliado Na verdade sim, nesse vídeo eu não vou mostrar passo a passo como você faz pra vender um produto sem ter ele Mas eu vou mostrar um produto, porque até mesmo, alguns vídeos atrás eu já fiz isso, como você pode vender sem mostrar ao seu rosto E também vender como afiliado da China, e é só você procurar aí no meu canal como você fazer essas vendas Mas nesse vídeo a intenção é mostrar um produto pra você, como eu faço pra vender um produto da China e ter resultados definitivos como afiliado mesmo da China Da AliExpress mesmo, é um negócio bem lucrativo, você pode ganhar em dólar e muitas pessoas ainda não conhecem Muitos ficam ainda nessa questão de ser afiliado a Hotmart, Monetize e Eduze e não acabam saindo dessa rotina, digamos assim Que todo mundo fala, mas poucos falam como você pode ser um afiliado de uma plataforma internacional também Bom, aqui ó, se você não conhece, é um grupo que eu criei pra poder estar orientando a galera e estar mostrando produtos Que ele fez vendas, né? Por exemplo, aqui ó, um vendedor, vou mostrar aqui pra vocês na tela aqui, ó Ele fez 16 vendas por R$19,00 Lembrando aqui, ó, ele comprou, eu fiz até um cálculo rápido aqui, ó É, eu fiz um cálculo aqui, por quê? R$35,00 Ó, valor aqui de um produto total aqui, ó, R$34,81 Eu arredondei pra R$35,00, dividido por 4 unidades, que são 4 unidades de bonequinhos aqui, brinquedinhos Dá R$8,75,00 o total R$8,75,00 que a pessoa teve resultados em vendas, em 16 vendas aqui, ó Ela vende por R$19,00 Então, vai dar em torno de mais ou menos, mais de R$6,00, R$7,00 mais ou menos Como lucro líquido, tá? Então, ele fez 16 vendas, então ele vai ter um lucro bem alto até Para um produto, digamos, do nicho infantil, tá? E que também ele vai conseguir vender muito mais Claro, se esse vendedor tiver outros links também Com certeza ele vai vender muito na internet Por Mercado Livre Porém, pra você ver que você consegue fazer anúncios de link de como afiliado Para vendas de produtos no Mercado Livre, tá? Se pessoas estão procurando produtos para vender no Mercado Livre, é só você indicar o seu link de afiliado E você ganha como comissão pela internet E você não precisa ter o produto em si em mãos, tá? Então, daí você pode só indicar o seu link de afiliado E se você também se interessar, né? Se você quiser entrar nesse grupo aí também Eu vou deixar o link na descrição Para que você possa ter acesso a esse grupo Que eu estou constantemente postando produtos Para você ter ideia como você pode estar também Se você quiser vender no Mercado Livre Você pode também pegar a ideia aqui E vender também esse produto no Mercado Livre, tá ok? O que você pode fazer para poder estar indicando seus links de afiliado do AliExpress? Tem um site chamado Portals AliExpress Eu já mostrei em vídeos passados aqui no meu canal E é esse aqui, ó O que você pode fazer? Você entra no produto que você está querendo indicar para a pessoa Por exemplo, você entrou aqui Você tem que copiar esse nome, tá? Copiando esse nome, você pode clicar nessa parte aqui, ó Ad Center e Promoted Products Aqui você coloca o nome, né? Que você copiou aqui, ó Copiou aqui e coloca o nome aqui Você vai verificar 1,56 cada peça Olha o tanto de pessoas que compraram Aqui é uma promoção que fizeram por tempo, né? 55 vezes E também aqui a comissão Que você pode ganhar 24 dólares e 48 Imagina o tanto de comissão que você pode ganhar com esse produto Para você pegar o seu link de afiliado Você clica aqui, ó Promote, buy a link Clicou aqui Você pega esse link aqui, ó Tá? Se você quiser ele já Por exemplo, você copiou Você só clica aqui em cima Ele já vai copiar Você pode colar aqui em cima E depois você pode pegar esse link aqui, ó Tá, ó Você pode pegar Ou até mesmo Você pode pegar, copiar Pegar, abrir um bloco de notas Copiar aqui, ó Também, ó É que eu colei lá no navegador E na gravação não tá aparecendo Por exemplo Você pega esse link aqui Copia E indica para as pessoas Que estão querendo comprar produtos no AliExpress É bem simples Você pode fazer um review Você pode falar sobre produtos da China Fazer um canal no YouTube É, sei lá Até às vezes também Você pode fazer um grupo no Facebook Você pode indicar produtos para a pessoa também Você pode falar para as pessoas Comprarem produtos do AliExpress E assim você indicando isso E você acaba ganhando como comissão Como afiliado Para vocês verificarem Eu vou mostrar para você Aqui na tela do meu computador Foi pouco tempo que eu estava trabalhando Como afiliado E olha só Eu já ganhei tudo isso aqui, ó Se você somar mais ou menos aqui Assim vai dar um bom valor É, isso é Alguns testes que eu estou fazendo Se eu fizer isso aqui Constantemente Todos os dias Tenha certeza que eu vou vender muito Em dólar, tá Então isso aqui foi Alguns testes que eu estava fazendo E só com alguns testes Eu já consegui fazer Bastante venda Ó, 23 dólares Para você saber Dá em torno de mais ou menos Vamos fazer aqui, ó Isso aqui é o que está esperando Por mês, tá É estimado mais ou menos Digamos assim Foi um teste que eu fiz Dólar para real Eu falo isso para vocês Ó, 87 reais e 20 Quem não quer ganhar 87 reais e 20? Então, por exemplo Aqui é um exemplo Que eu estou dando para vocês Isso se vocês pegarem É isso que eu estou pegando Mais ou menos firme, tá E se vocês pegarem firme Fazendo como afiliado Tenha certeza que você vai ter Um bom resultado No final do mês, tá É claro, você tem que criar uma audiência Sempre falo Nada cai do céu, pessoal Nada, dinheiro não cai do céu Trabalho Você vai ter que trabalhar muito Para você adquirir resultados Com marketing de afiliados Então você tem que trabalhar muito Você tem que fazer tráfego Você cria tráfego Para você criar canais no YouTube Você pode criar também Um grupo no Facebook Para poder indicar seus links E assim você fazendo um tráfego grande Para as pessoas clicarem no seu link E comprar produtos Importar produtos da China Você vai acabar ganhando comissão Entendeu? Não é para você ficar pensando Ah, eu vou fazer um cadastro Aqui no Portal E esperar cair comissão Galera, não funciona desse jeito, tá O certo é você criar tráfego Você começar, digamos A espalhar da forma correta Os seus links de afiliado na internet Você pode indicar Tanto no grupo Facebook Instagram Você pode publicar fotos Criar perfis Por exemplo Se você tem um perfil No Instagram de bebê Por exemplo Digamos assim Produtos de bebê Você pode indicar esse produto Para as mamães Que queiram comprar Aí você indica O seu grupo de Facebook O seu canal no YouTube No seu YouTube Não sei se você já ouviu falar Sobre o site Linktree Linktree Esse site Você pode criar links É um perfil Digamos assim Você cria Um perfil Digamos aqui No Linktree Você cria um botão assim E outro botão embaixo Você cria vários botões Se você quiser Você pode falar para a pessoa Entrar no seu grupo Do Facebook Você pode falar para a pessoa Acessar o seu canal No YouTube Você pode colocar um outro Aqui também Alguma outra estratégia Que você pode Ou acessar direto Os seus links Digamos assim É um pouco complicado Você só colocar Um link aqui embaixo Mas se você quiser Também pode colocar Mas eu indico Que você cria um grupo No Instagram Um perfil no Instagram Um grupo no Facebook E um canal No YouTube Assim você pode indicar Três fontes de tráfego Muito utilizadas Na internet E assim você pode Ganhar também Comissões De forma internacional Em dólar E também se você quiser Criar um WhatsApp Para a pessoa Estar falando com você Você manda o link De afiliado Fala para a pessoa Se ela quiser comprar Um produto Importado E ela não sabe qual Se ela queira Também comprar um produto Na China E não sabe Como escolher Você pode escolher Para ela e mandar O seu link de afiliado Essa é uma estratégia Muito básica Que você pode utilizar De uma forma bem simples Bom, esse aqui foi um vídeo Rápido para ensinar Como você pode vender Como afiliado De produtos internacionais E ganhar em dólar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se lembrando também Para vocês entrarem Nesse grupo Que eu indico normalmente Os produtos Como afiliado Como você pode estar Procurando também Querendo importar Produtos também Como você ganhar Como afiliado Na internet De produtos internacionais E lembrando Se você queira realmente Trabalhar como afiliado Da China Estarei deixando Um link aqui Na descrição É só você clicar Na descrição O primeiro link Que eu estarei deixando Assim você vai aprender Como vender De forma definitiva Como afiliado da China Então se você já gostou Desse vídeo Também deixe seu like E já se inscreva no canal Para que você não perca Nenhum vídeo como este Lembrando O primeiro link Na descrição Para você saber Como vender Como afiliado da China Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau